A temporada do Figueirense encerrou dentro dos gramados e o título da Copa Santa Catarina deu uma alegria ao torcedor no ano do centenário, mas o objetivo de retornar a Série B ficou para a próxima temporada. E para falar justamente da próxima temporada, o coordenador de futebol, Rafael Messina, está ao vivo aqui com a gente. Eu já começo a te perguntar, Rafael, sobre a saída do Jorginho. Primeiro, obrigada por participar aqui com a gente. Jorginho já foi confirmado que não fica para a próxima temporada. Por que tomaram essa decisão e quem já está na mente do Figueirense? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Cacau. Primeiramente, obrigado pelo convite. Realmente, a gente confirmou agora há pouco que o Figueirense não irá renovar o contato com a comissão técnica atual. Isso foi algo de comum acordo. Na verdade, a gente, já no início da semana, a gente já definiu essa situação. A gente agradece realmente ao Jorginho, com toda a comissão, preparador físico, auxiliar técnico. Eles fizeram um trabalho muito importante. A gente conseguiu esse título agora no final dessa temporada bem difícil. E aí a gente já está planejando e a gente já está programando a próxima temporada para, cada vez mais, o Figueirense poder ter melhores condições e voltar ao nível que o clube sempre mereceu. Vocês já têm alguns nomes em mente? Já estão para definir ainda nesse ano? Vai ficar para o início da próxima temporada o novo treinador? Realmente, a gente vem avaliando já nomes. Eu acredito que, no máximo, no início de dezembro, a gente já deve ter definido tudo. Até porque o início da próxima temporada já está programado para dia 2 de janeiro. Dia 19 de janeiro a gente tem a Helicóptero, o Havaí. Então, toda a parte de planejamento já está sendo executada. E, em breve, o clube irá se pronunciar sobre um novo treinador e a nova comissão. Rafael, o Figueirense passaram 45 atletas, 9 já estavam no clube durante a temporada do Figueirense. A maioria deles que estavam agora na Copa Santa Catarina também vão sair para a próxima temporada. Vão permanecer alguns? Vocês já têm essa listagem para o torcedor? A gente tem a maioria do elenco com contrato até 30 do 11. Tem alguns jogadores emprestados, alguns jogadores com termino de contrato. Então, nessa semana e na próxima, a gente está resolvendo todas essas tendências, as renovações ou as restrições. Então, estamos trabalhando nisso. Eu acredito que, nos próximos dias, também iremos publicar a lista dos atletas que saem. E a gente não está medindo esforços para tentar manter um espinho dorsal para o próximo time do estadual. Essa montagem do elenco, para a gente encerrar com o próximo treinador, a montagem do elenco vai ser feita com o próximo treinador? Vão esperar a contratação do novo técnico, Messina? A princípio, as renovações estão sendo feitas internamente, através do comitê gestor. Eu acredito que, depois, as próximas contratações, realmente serão feitas junto com o novo treinador. Bom, Rafael, muito obrigada por atender a gente, esclarecer alguns pontos para o torcedor e que 2022 seja ainda melhor para o Figueirense. Muito obrigada. Obrigado, obrigado a vocês. Um abraço. Tá aí, situação do Figueirense até início de dezembro. Quem sabe o novo treinador aparece no Orlando Scarpelli. Jogo aberto, você fica por aqui. Espero vocês amanhã, meio-dia e trinta. Tchau, tchau.